Hoje celebra-se o Dia Nacional da Conservação da Natureza. Esta data foi escolhida por marcar o Dia da Fundação da Liga para a Proteção da Natureza, a primeira e a mais antiga associação de defesa da natureza, em Portugal. A natureza é crucial para sustentar a vida no nosso planeta, e inclui os seres vivos, os ecossistemas e os recursos naturais. Elas desempenham um papel fundamental através das funções dos ecossistemas, como a polinização, que é essencial para a produção agrícola, a regulação do clima também contribui para uma resiliência maior a eventos climáticos extremos. Além disso, o contacto com a natureza e com os espaços verdes traz vários benefícios para o bem-estar e para a saúde das pessoas, principalmente a nível da saúde mental, contribuindo para a redução da ansiedade. Em Portugal, a conservação dos nossos habitats continua a não ser uma prioridade nas políticas nacionais, o que tem como consequência a degradação dos ecossistemas e a perda de resiliência do território. Segundo o relatório sobre o estado da natureza na Europa de 2020, 81% dos habitats da União Europeia estão em mau estado, e em Portugal, 62% dos habitats estão em estado inadequado ou mau. Esta deterioração deve, sobretudo, aos incêndios florestais, às alterações climáticas e atividades humanas, como descargas de poluentes para os custos de água, a poluição atmosférica, a expansão urbana e o crescimento da agricultura intensiva. No passado dia 12 de julho, o Parlamento Europeu aprovou a proposta de lei do restauro da natureza, o que representa um avance importante para alcançar os compromissos relativos ao clima e à biodiversidade. Esta lei estabelece metas para garantir a recuperação de 20% do património natural até 2030 e de todos os ecossistemas degradados até 2050. Contudo, a direita e a extrema-direita uriram esforço numa campanha de propaganda, recorrendo a argumentos que vão contra tudo o que a ciência nos diz, com o objetivo da rejeição total desta proposta. Assim, o documento de saúde do Parlamento Europeu deixou de lado várias medidas importantes, como as que estão relacionadas com os ecossistemas agrícolas. No entanto, a aprovação desta lei é um passo em direção certa para assegurar o futuro dos nossos ecossistemas e das próximas gerações.